Quatro perfumes masculinos atemporais que nunca vão sair de moda. Começando com o classicão, L'Odyssey, um perfume que mistura uma saída mais cítrica, uma evolução mais amadeirada, um amadeirado mais seco, mais gelado, que mantém ele refrescante a vida toda. Um outro perfume que não tem como deixar de fora de uma lista dessa é Blue de Chanel, o clássico dos clássicos da Chanel, um perfume que abre até cítrico, mas com um toque de especiaria, tem uma base mais amadeirada e tem um incenso incrível que você vai sentir do início ao final, perfeito para usar toda hora, super elegante e bem conquistador. Um outro perfume com uma proposta parecida é o Terre d'Hermes, esse aqui abre mais frutado com a nota de laranja que não chega a ser cítrica porque ele é bem carregado de especiaria, tem uma base bem amadeirada também, é um perfume super encorpado e muito potente. E um outro classicão queridinho das multidões é o Aqua de Gior, esse daqui é um perfume muito mais cítrico, com evolução mais floral, mais leve, super refrescante, com bastante nota aquática também, perfeito para os dias mais quentes. E aí E aí E aí Obrigado.